Pois é, Ana, e mudando um pouquinho de assunto, saindo do X, queria aproveitar a sua presença aqui para a gente falar sobre campanha, sobre a corrida presidencial, está se afunilando e o Donald Trump, depois do debate de terça-feira, fez um anúncio importante, agora ele não vai mais participar dos próximos debates e o incômodo todo é com justamente a forma como foi conduzido o debate, o Trump está se ressentindo da parcialidade dos mediadores, né Ana? Exato, Brown, até porque ele disse que até aceitaria, ou pelo menos pensaria em aceitar um outro debate com Kamala Harris se o debate fosse feito pela Fox News, por exemplo, e a Kamala Harris não aceitou, a equipe de campanha dela não aceitou. A princípio, o Joe Biden teria aceitado um convite para um possível debate na Fox News no dia 4 de setembro, que seria antes desse debate da ABC News, mas Joe Biden, né, empurraram Joe Biden para o debaixo do ônibus, como os americanos falam aqui, e agora Donald Trump não quer mais fazer o debate porque a Kamala Harris não aceita ser, pelo menos, num território mais neutro do que Donald Trump participou na ABC. Eu estava lendo um artigo ontem com 25 mentiras que Kamala Harris disse no debate e que não houve um questionamento por parte dos âncoras, sendo que Donald Trump, durante cinco intervenções, os dois âncoras, né, tiveram, foram até um pouco agressivos com Donald Trump, corrigindo, dizendo não foi bem isso, e nenhuma das vezes o Donald Trump até corrigiu a correção do âncora. Então, nesse ponto, Brown, apesar de muitos republicanos e as pessoas dentro da bolha da direita acharem que Donald Trump poderia ter sido mais agressivo, que ele estava um pouco cansado, sentimos falta daquele jeito do Trump, eu acho, Brown, e até coloquei isso no meu artigo da edição da revista Oeste que saiu hoje, eu acho que foi exatamente essa maneira um pouco mais comedida que se comunicou com aqueles eleitores indecisos, aqueles eleitores que não gostam de Kamala Harris, não gostam de Donald Trump, e que não sabiam muito bem como definir o seu voto. Talvez essa postura um pouco mais comedida tenha feito uma conexão com esses eleitores indecisos, tanto que num painel que a CNN tinha de dez eleitores indecisos ali ao vivo assistindo ao debate, ao final do debate, dos dez eleitores, dois disseram que votariam em Kamala Harris, dois continuaram indecisos e seis, Vitor Brown, disseram que depois do debate eles tinham definido o voto em Donald Trump e apenas por um motivo, um plano econômico sólido e a comparação das duas administrações. Quatro anos de Donald Trump e quatro anos de Biden Harris, eles disseram que votariam por mais quatro anos para os planos econômicos de Donald Trump. Ana, e só para te liberar, queria te perguntar também sobre as pesquisas, porque isso teve muito destaque aqui na imprensa brasileira, uma pesquisa que saiu depois do debate, dizendo que após o debate, com o desempenho muito bom da Kamala Harris, ela ampliou a vantagem sobre Donald Trump. E aí a pesquisa vem com números de intenções de votos totais. E é sobre isso que eu queria te perguntar, são confiáveis os números dessas pesquisas? Porque o sistema americano é muito diferente, o que conta, na verdade, são os estados pêndulos, o número de delegados nos estados pêndulos, que é o que decide a eleição. Em votos totais, inclusive, o Donald Trump teve menos do que a Hillary Clinton na eleição em que ele se sagrou vencedor em 2016. Essas pesquisas são confiáveis, elas retratam a realidade, tem números para todos os gostos também, é bom dizer, tem pesquisas com o Trump na frente, com o Kamala Harris na frente, qual sua análise sobre tudo isso? Porque aqui no Brasil, na imprensa brasileira, tem muitos destaques, muito destaque algumas das pesquisas, viu Ana? Então, Brown, esse é um ótimo ponto que você traz. Não dá, na eleição americana não dá para você trazer a pesquisa geral, a pesquisa nacional. Primeiro que não é o voto popular direto, é o voto popular, sim, através do colégio eleitoral. Mas você tem que sempre olhar as pesquisas pelos estados. E mesmo dentro dos estados, como a Pensilvânia, por exemplo, que será um estado-chave, inclusive muitos analistas dizendo que talvez a Pensilvânia sozinha, o estado da Pensilvânia, pode definir essa eleição, você tem que olhar as pesquisas dentro do estado, nas áreas rurais e nas áreas mais cosmopolitas. Porque, por exemplo, hoje o vice da Kamala Harris, o Tim Walz, ele está fazendo campanha numa área rural da Pensilvânia, onde Donald Trump teve, nas duas últimas eleições, ganhou com números muito maiores e exorbitantes, em cima do candidato democrata, ou seja, Hillary Clinton e depois Joe Biden. Mas eles estão entendendo que mesmo roubando alguns poucos votos na área rural, assim como Donald Trump está fazendo pesquisa na Pensilvânia, nas áreas mais cosmopolitas, eles acham que esse pêndulo pode cair para um lado e para o outro, e a Pensilvânia acabar decidindo esse pleito eleitoral. Lembrando que há outros estados chaves também, há outros estados pêndulo, como Wisconsin, Ohio, a própria Carolina do Norte, que normalmente os republicanos teriam como mais para o lado republicano, entra também em algumas pesquisas como estado pêndulo. Então, Brown, parece complicado, mas é só a gente imaginar, que são 50 mini países dentro de um grande país, que é a América, e dentro desses 50 mini países, que são 50 estados americanos, você tem que olhar as regras eleitorais de cada estado, você tem que olhar as pesquisas de cada estado, a densidade demográfica de cada estado, e ali dentro do estado, onde tem os bolsões azuis e vermelhos, ou seja, os que votam nos democratas e os que votam nos republicanos. Parece complicado, mas não é não, Brown. Fato é que as costas foram abandonadas pelas campanhas, já que elas são tomadas por eleitores democratas, muitos estados no meio, que é chamado o coração do país, o heartland, são tomados por eleitores republicanos, e esses estados, principalmente aqueles lá em cima, no cinturão da ferrugem, esses sim podem definir a eleição, e um muito importante que continua sendo a Pensilvânia.